Ora, boas youtubers, voltem então para mais um vídeo, mais um episódio de Death Stranding, estamos aqui para mais um vídeo desta série incrível e estamos aqui a continuar a história, estamos a partir desde o momento em que eu terminei o episódio passado, basicamente o que é que eu tive a fazer? Estive só a organizar coisas a deixar naquele terminal aqui na cidade do Nó do Sul, não, não é nada disso, na cidade do Nó do Meio, nesta zona onde está toda destruída, entretanto começou a chover e apareceu-me aqui já EP's, portanto eu estou a gravar já deste momento, basicamente o que é que eu fiz? Estive a organizar tudo, estive a renovar todos os materiais que temos connosco com aquele spray de reparação, só estive a fazer isso basicamente e a organizar tudo o que deixámos para trás, tipo metais e cerâmicas que são muito apesadas, tipo 40kg ou 30kg, deixei para trás e entretanto eu off-camera irei voltar aqui para vir buscar tudo o que nos faltou trazer. é provável que ainda tenha que vir cá mais uma ou duas vezes, mas não vou estar a mostrar na câmera, entretanto neste episódio vamos tentar terminar esta encomenda número 20, entrega de medicamentos ao ancião, entrega os medicamentos, basicamente é isso que vamos fazer agora, entretanto temos aqui já EP's, estão a ver? eu saindo ali de trás e vim para aqui, não fiz mais nada, ok? Estive a organizar as coisas ali atrás, com cenas que viemos pescar no episódio, no episódio não, numa zona off-camera que eu irei fazer, oi, calma, ok, aqui deste lado, tranquilo, calma, 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 um bocadinho, ok, não, vou ver se passamos por eles, se eles vamos, tabiquem gente, já fomos aperfei time, pronto, calma, 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 Ah, caraças meu Calma, calma, calma Esquiva, esquiva, esquiva Consegues? Ah, já caímos Que caraças meu Ah Começamos mal o episódio Muito mal, muito mal Muito mal Que porcaria, pá Que porcaria, pá Ora, foge, foge, foge Minha nossa senhora O bebê está em brasa, não está? Que estupidez Que estupidez Mas deu? Olha, conseguimos fugir à mesma Nice Jesus Christ Está em brasa, bebê Já percebi Temos que voltar a um quarto Calma, bebê Calma, calma Calma, bebê Ok, dois Calma, bebê Calma, calma Calma, calma Calma, bebê Calma Calma, bebê Relaxa um bocadinho Não tem os altos Calma, calma Calma, calma Calma Gaste está em brasa Vamos ter que Vamos ter que Voltar a um quarto Meu Deus Que início Deu bom? Será? Perdemos aqui Alguma coisa Eu acho que não Mas temos tudo Não é? Caraca Já até estou cansado Não é? Vai Vamos tentar sair daqui Não é fácil Não é? Granada emática Já pode Trocarçar a base E vamos tentar sair daqui De alguma forma Tentar sair daqui De alguma forma Estamos cansados também Temos que ir mesmo Temos que ir mesmo para um quarto Aqui a pecado Bem, estamos cansados Estamos bem cansados E o que eu passei não foi? Quando vim para aqui E pronto Mais tarde Off camera Talvez mais logo Quando É muito É muita Muita cena Mais tarde Quando estiver Off camera Venho aqui Para Tentar vir buscar As outras coisas Porque é muita coisa É muita Pes Havia ali Havia ali Uma parte Das coisas Ficou para trás Era tudo Sendo as 40kg 60kg Olha uma entrada Temos que ir ver aquilo Depois Bem, vamos aí Esteja aqui à frente Entregar os medicamentos Né? Cidade do Nodo Lago E engenheiro Não, por acaso Nós vamos ter que ir À Cidade do Nodo Lago Né? Vamos ter que voltar aqui Para Mas isso Face off camera Vamos ter que voltar ali Será que isto Já tem as estradas Completas Aqui? Será que isto Já tem as estradas Completas? Interessante que fosse Né? Era interessante que fosse Ok, bora Vamos para a frente Temos que carregar Estas 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 Pernas Que nós temos Este esqueleto E temos que Vamos ter que descansar O bebê também Precisa descansar Que está em brasa Levou ali Com boi a peixe Isto aqui é Engenheiro Não me interessa Agora Já me está aqui A dar sinal Que precisa de Carregar as As pernas Onde é que Estava Uma cena Para carregar Estava aqui Perto Uma cena Para carregar Não estava? Autopavimentação Aqui também é Geradora Está aqui Gerador Se bem que nós também Podemos fazer um gerador Aí Uma caixa postal Já podemos fazer um gerador Aqui Porque os outros Estão muito longe Né? Quer dizer que Não sei se aqui O artesão Não dá para carregar Já vemos Se não der Nós fazemos o gerador Aí perto Temos aqui um CQP Portanto está-se bem Quase a chegar a destino Aqui também podia dar Para dormir Era interessante Era interessante Vamos ver se ele aqui Carrega Aqui no artesão Será que carrega Muito lentamente Mas eu acho que carrega Nós precisamos Claramente De um gerador Para carregar A nossa Para carregar A nossa O nosso Escoleto Bem Vamos entregar A nossa encomenda Carga solicitada Recuperação Da caixa De ferramentas Foi complicado Entregar isto Pode ser que ele agora Já nos Acá está Faça a tua entrega Ao artesão Recuperação Da caixa De ferramentas Pode ser que ele agora Já nos deixe Ligar a rede Quiral Não é? E encontrei bem a peixe Só para teres a noção Fui apanhado duas vezes Com a peixe Quais-me dar alguma coisa? Quais-me dar alguma coisa? Que é interessante Que é interessante agora Era mais interessante Que me desces mais qualquer coisa Não é? O teu amigo engenheiro Dei-me as calças Eu chamo-o calças Ou pernas Mas não é isto É aquele esqueleto É aquele esqueleto Que nós temos Perdão Nas pernas Portanto era interessante Que tu me desces Alguma coisa De mais interessante Do que Granadas amáticas Que nós já sabemos O que é Nível 166 Nível 166 De Border Não é? Não é muito mal Uma grande família Uma família Não é tempo Para nós Fazer o mesmo Talvez Há esperança Para nós Depois Pelo menos Se há mais pessoas Como você Na UCA Saúde Em números E Estava aqui A mandar um bocadinho Boa Sim é que é falar O gajo Precisa mesmo De ir dormir E de ir tomar a banha Olha para isto Está tudo cagado Tudo preto Está tudo cagadinho Caraças Isto foi importante Está tudo cagado Nice Muito bom Adoro isto Já está Mais uma zona De rede Quiral Nice Novo guardão Estabelecido Arteçamos Junto O Sabe Cear Olha Boleadeira Caraca Isto é Aqui Uma arma Terroristas Disfarçadas Cá está Mais umas Coisinhas Boa Estas zonas Está agora Conectada A rede Quiral Nice Pronto Agora já Podemos Por exemplo Ora Ok O que é que me vais dar Bula gun Bula gun Nice Claro que sim Encontrar as mulas Era importantíssima Esta arma Graças Brutal Os parafios Que me utilizam Estar contra as mulas Sem matá-los Mas Deixe Especione 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 Deixe Especione Especione Deixe Oh Ya Nice Graças Boa Vamos lá Organizar Nice Brutal Uma arma Não é? Nossa Está feito Está feito Não é? Nova Nova Encomenda Mas é Estou bem cansado Outros portos Contribuem com o material Estão a ver No pavimento Estás bem cansado Não estás? Tenta só Ativa o terminal Era isso que eu estava a tentar Isto é o que? Ah isto é Pronto Isto não quero Não quero Cacifo privado Pois não está Ok Então deixe-me cá pensar Pensar Ok Estas cenas das cerâmicas E dos metais O que é que eu vou fazer? Olha este saco de sangue Desusado Eu não vou levar isto para nada Descarregar Nunca sabia disto Todos estes metais Estas cerâmicas Eu vou usar agora Numa das Numa das cenas Percebam? Bom trabalho, Sam Estas são duas Estas estacionas de trânsito Integradas No network de cairo Só falta mais um dia E nós estamos bem Da cansados, né? Caraca O gajo está cansado Deixa-me ver Se eu consigo descansar E consigo também Ver Não, não dá, né? Uma coisa ou outra Ok, deixa só ver Se ele consegue dormir Talvez esteja na altura De fazeres uma pausa Ver se ele consegue dormir Bem, estamos de volta Eu acho que ele já está Em condições E o bebê também está Tranquilo Digo eu Assim com os nervos Tá? Ok, levantar Ah, tive aqui o quê? Sei lá Desde 4 minutos, se calhar 3 minutos, olha 3 minutos e 20 Não sei que fosse mais Bem, então vamos deixar Como que Deixa-me cá ver Ahm Temos que ir Vamos que ir ali Mas eu nem quero ir ali O que é que eu quero fazer? Quero ir Quero ir Quero ir Autopavimentação Aqui já tem Quase tudo Ah, não tem não Vamos tentar ir aqui Materiais necessários Para melhorar Aqui já está quase Completo Também não está Vamos aqui Graças Isto é o quê? Ah, chamaria isto de fumo Ok Autopavimentação Vamos tentar ir aqui Vamos tentar ir aqui Espera Vamos tentar ir aqui Não, também não é aqui É aqui Tentar ir ali Autopavimentação Gero drone line Não, vamos tentar ir ali Gero drone line É, não é? Caraca Já não sei bem onde é que é Mas acho que é isso É, é aqui Vamos tentar vir aqui Porque a cena é Para já precisamos De recargar Este esculeto Isto é bom Para andarmos aqui E depois Olha, estão a ver Já está Estado Estado Construído Que nice Onde é que é? Ali Portas Nice Ali à frente Já temos ali Estado Construído As porters Nice Ao menos Pessoal Pessoal bom Não é? Não é só malta Que faz mal A gente Não é melhor Por aqui A melhor Ia procurar Por este sítio Estas escadas Que deixaram aqui Não é? Ai caraca Velho Não consegui Não consegui Eu não gostar Nada disto É com o exterior Não é que a estrada Não é? Lotas de mula Roupa interior Componentes velhos Artesão Vamos ter aqui uns likes O artesão é qual? O artesão é este? É o artesão é este? Ah quer dizer Eu posso apanhar estas coisas? Na verdade Deixa-me apanhar isto Ok Ah tchau Até logo Obrigadinho Para ali para a frente Caraca Daqui a estrada Nice Que fixe Já estamos quase Sem bateria nisto Queria ver se conseguia Chegar ali ao gerador Mas não está fácil Faltam quase 300 metros Olha o que é Isto está já a ficar sem bateria Será que consigo? Calma 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 Ana Já está sem bateria Já está sem bateria É ali à frente E se eu consigo passar Aqui para baixo Nossa É grande cena É Isto é uma estrada Estão a perceber? E agora Vou meter ali Cenas naquela Para construir aqui nesta Então deixa-me cá Ver aqui o mapa Até já estão Duas estradas construídas Dois bocados de estrada Estão a ver? Isto aqui já está construído E esta aqui também Já está construída Nice Nós vamos tentar Meter coisas aqui Nesta aqui à frente Para construir Para tentar acabar de construir Deixa-me ver O lado é que eu lanço aqui Ok, chovou? Já chovou Aqui ainda temos bateria Para precisarmos do gerador Sorte é que dá um gerador aqui É bem lá à frente É a estrada construída Nice Nice Ainda é bem Que não sou só eu construir Muito bom Muito bom Vou usar os meus itens Que eu deixei pelo mapa Muito bom Já estamos quase a chegar Vamos ver se ganhando aqui Bateria Nice Vamos deixar aqui mais coisas Agora Reconstruir 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 Confirmar Confirmar Ainda faltam mais 200 gostos Mais 101 gostos Quanto é que faltam? Ainda falta quase 200 de cerâmica E falta para ir Metade ali Para ir 600 de 190 de Tais Não é? Não tais Boa Ok Agora Deixa-me cá ver para onde é que nós vamos Lá está É para construir aqui um bocado a estrada Percebem? Agora O que é que eu queria fazer? Vamos voltar para trás Para entregar coisas aqui o artesão Que eu tenho aqui coisas para dar ao artesão E Aí pronto Este episódio vai ser assim um bocadinho menos Menos coisas para fazer, né? Aqui off camera vou ter aqui fazer Vou ter aqui levar mais coisas Vou ter aqui buscar coisas lá onde nós tivemos antes Portanto Portanto Basicamente Este episódio é assim um bocadinho mais Mais curto Percebem? Mas pronto O que é que eu vou fazer agora? Agora off camera eu vou voltar a vir aqui o artesão Entregar coisas Que os Que os Que estes portas me deram Percebem? Vou entregar aqui algumas coisas E depois vou aqui o abrigo em ruínas O abrigo em ruínas Vou buscar tudo o que deixei para trás Do episódio anterior Percebem? E pronto No episódio seguinte Já Já vamos partir Daqui de onde estamos agora Até ao Ancião Ok? Temos aqui um percurso ainda a percorrer grande Ou então se calhar partimos aqui do artesão Ainda não sei bem Depende depois da bateria que eu tiver no esqueleto Portanto já Mas fica por aqui Ok? Vou fazer umas coisas off camera Que eu vos acabei de dizer Entregar algum material ali ao artesão Que tenho comigo E vou recuperar todas as coisas Que deixei lá no cacifo privado Na cidade do Nodo Meio Naquelas ruínas Que nós tivemos no episódio passado E acabamos por estar também lá Neste episódio Depois de fazer isso Vou Ou partimos No próximo episódio Do artesão Ou partimos aqui do gerador Desta Do gerador De calhar partimos aqui do gerador Porque Lá está Carrego o esqueleto Né? E deixo todo o material Que trago lá de cima Do Da cidade do Nodo Meio Que está destruída Ok? Todo aquele Cerâmico e material Que ficou para trás Aqueles 40 30 40 quilos Que estavam para lá De material De cada material Cada material era 40 quilos Portanto Vamos trazer de lá Muito material Muito bom Para construirmos aqui Coisas As estradas Portanto Acho que Acho que é muito bom Já ficamos aqui Com uma estrada construída Já estão dois bocados Da estrada construída Depois fica aqui mais Está aqui mais esta Para construir E mais esta para construir Que é o que nós estamos aqui A acabar Esta aqui já está construída Portanto Já ficamos aqui Com uma zona Para passar aqui Pelas mulas Tranquilos E num episódio Num dos episódios seguintes Eu quero voltar aqui A caixa postal das mulas E tentar fazer aqui Um assalto Porque eles têm ali Muito material Também Que nós podemos utilizar Nas estradas Ok Portanto Vamos ficar por aqui Vou fazer aqui Um trabalho off camera Coisas de sítios Que nós já vimos Portanto Acho que não é muito interessante Vermos Se entretanto Tiver alguma coisa De interesse Eu irei mostrar Em vídeo Portanto Vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado Mente um gosto Se gostaram Subscrevam ao canal Se não se não subscritos Fiquem bem Grande abraço E vejo-vos amanhã Para mais um vídeo Grande abraço Malta E vejo-vos amanhã